Oi gente, hoje eu vim trazar pra vocês como fazer uma galinha de cabaça. Eu tô com essa cabaça aqui, eu já comecei aqui, marquei aqui, que eu vou cortar ela aqui assim, com a tico-tico, pra deixar ela aberta aqui, pra gente colocar ovo dentro dela. Aí eu quero mostrar pra vocês como cortar essa cabaça, ok? Então vamos lá, eu vou cortar ela aqui assim, pra vocês verem. Hoje, como vocês podem ver, eu já, eu tirei aquela semente dela tudo, aí fiz uma raspagem assim, e pintei, pintei de branco, entendeu? Que ó, vocês entenderam. E agora eu vou pintar ela toda de branco também, lá de fora, e tô usando a tinta PVA branca, aqui ó, esta. Então nós vamos pintar toda ela pro lado de fora também de branco. pintar ela toda. Bom gente, como vocês viram que eu já terminei ela, o preto, eu passei o preto, e já fiz aqueles desenho pequenininho aqui, e deixei só um pedacinho aqui sem fazer, pra eu mostrar pra vocês como é que faz, ok? Porque isso é pra adiantar, que se a gente não adiantar, o vídeo fica muito longo. Então, gente, eu tô usando a cola, cola não, tinta, da Acrilex, que, puf, branca essa aqui. Só pra gente fazer aqui, tipo, umas peninhas, esse desenho pequenininho aqui. Vai fazendo assim, é tipo um V. Prontinho. Viu? Aí fica tudo assim, ó, olha que bonitinha. Ok, gente? Aqui no fundo não precisa passar, porque ele já vai ficar aqui assim, ó. Então, vamos lá, gente, vamos... Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz essas asinhas aqui, e aí, e aí o pezinho, viu? E eu já até fiz uns aqui, gente, e tentei já de uma vez, que é pra adiantar os pezinhos. Pezinha e asinha. Olha aqui pra vocês verem. Fiz esse aqui, o fundo. A gente dá asinha, pra quem não sabe, que a gente faz uma coxinha. Aí vocês abram a massa, faz um molde assim, ó. Mais ou menos assim. Aí, risca, tira, abre a massa e põe e corta. Mas a gente que sabe, eu faço com uma coxinha. A gente faz uma coxinha, assim, ó. Aí, gente, eu não tenho que ir rolinho pra abrir, eu abro tudo na mão mesmo. Acaba formando, fazendo uma volta aqui, assim, ó. Aí vai ficando. Assim. Aí, quero mostrar pra vocês o seguinte. Que vocês fazem, né? Aí, aqui, ó, do lado grosso, põe aqui, ó. Em cima da massa, tá vendo? Aí. Aí é só recortar. Aí vocês recortam. Mas a gente, aí vocês amassam aqui, ó. Até ela ficar certinha. Ó. Aqui, ó. Aqui. Aí fica toda certinha, assim, ó. Aí, deixa eu pegar a tesoura pra nós cortar. Aqui, gente, ó. Aí pode ir assim, ó. Cortando assim, ó. Essas asinhas. Essa aqui, e essas asinhas aqui, elas servem tanto pras asinhas como pro rabinho. Eu pego aqui, ó. Isso aqui é o cabo do pincel. Só pra mim modelar aqui o fundinho aqui. Minha massa não tá branquinha, não. Mas eu vou pintar. Tá vendo, gente? Ó, como é que ficou? Bonitinha. Olha isso. E aqui, gente, eu vou usar essa como rabinho aqui, ó. Mas, porém, que por rabinho, a gente tem que, aqui, ó. Fazer assim, ó. É a mesmazinha. Mas, porém, que o rabinho a gente vai cortar, entendeu? A gente vai cortar pra ficar assim, em pézinho, com o rabinho pra trás. Ou assim, se quiser. Mas assim, não. Eu prefiro assim, ó. Nós vamos contapitar ela assim, ó. Vamos lá pra vocês verem, ó. Vai ficar o rabinho assim. Entenderam, né? E pro pezinho, gente, eu também fiz um molde do pezinho. Pra quem não sabe. Porque a gente modela uma coxinha também. Que nós tem que pôr aqui o piquinho, né? Faz uma bolinha. Mais ou menos uma coxinha. Aqui, ó. Mas não, aqui, não pode ser muito fino. O que é que nós vamos fazer? Vou amassar ela. Aqui. Ó. Ó. Olha lá. Ficou tipo um coração, mais ou menos. Assim. Lisa, bem lisinha assim. Arrumar ela bem arrumadinha. Aqui, ó. Pra vocês verem como é que vai ficando. Assim. Aí, gente. Vou pegar uma tesoura. Onde que eu pus a tesoura? Vou consertar mais um pouquinho. Aqui, ó. O piquinho aqui mais fina, né, gente? Aqui, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Cortou a boquinha. A boca da galinha, gente, ó. Agora, pessoal, eu tenho... Eu tenho um negocinho aqui. Que ele... Era de dentista. Eu ganhei usado. Aqui, ó. E aqui, essa ponta dele aqui, ó. A gente vai fazer o quê? O nariz. Ó. Então, um toque assim. Ó. Tá vendo o buraquinho? E do outro lado, a mesma coisa, ó. Aí. Coxinha. Aí, as duas, gente. Vai ficar assim, ó. Igual eu falei com vocês. Eu tenho esse aparelhinho aqui. Aí, eu venho e faço isso, ó. Aquela de baixo. Que fica debaixo do pescocinho dela. Entendeu? Não sei o que vocês entenderam aí, gente. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colar. Agora, o enfeite fica por conta de cada um, né? Que gostar. Vamos pegar as cristas. Aqui, ó. Vou pôr uma aqui. Aqui, eu nem vou usar cola. Aquela cola sozinha. Olha. E é isso, gente. Que bonitinho que já tá ficando aí. As cristinhas. Põe aqui. E vamos... Ah, gente. Eu esqueci. Tem um olhinho, né? Vou mostrar pra vocês. Os dois olhinhos aí, ó. Já que eu vou pôr na galinha. E essa galinha que eu tô fazendo, gente, é pra colocar ovo, tá? Ela vai ovo aqui dentro. Então, vamos... Aqui, no caso aqui, o olho, a gente tem que colar, né? E o meu, no caso do meu, ele já tá seco. Se fosse fresco, igual as cristinhas, eu não precisava, né? Mas aqui, a gente vai ter que colar. Aqui, ó. Prontinho. Vamos colar o outro. Gente, ó. Colei ele aqui. Agora, nós vamos colar a cabecinha. Cabecinha não, gente. O bico. Tô falando até as coisas erradas. E eu vou colocar o bico aqui. Aqui. Que eu mostrei vocês fazendo uma ali. Mas esse meu aqui, eu fiz ele. Mas ele secou. E aqui, ó. Isso aqui vai ficar aqui, gente, ó. Debaixo do bico. Que é a cristinha dela aqui embaixo. Aí. Aí. Esse risco aqui ficou muito estranho. Pronto. E agora, nós vamos, o que, gente? Colar. Vamos colar asinha. Asinha aqui, ela, como ela tá molhada, não precisa pôr cola. Vou colocar ela aqui, ó. Aqui que vai asinha. Então, já cola sozinha, ó. Isso assim, tá vendo? E do outro lado, a mesma coisa, gente. Aqui, ó. É só se eu dar uma apertada nela que ela fica. Tá vendo? Ai, eu fiz um chapéuzinho. Mas esse aqui, mas esse aqui eu não fiz vídeo em cima, não, né, gente. Eu fiz esse chapéuzinho pra mim pôr nela. Que vai aqui, assim, ó. E fiz também o lacinho que acompanha ela, que vai aqui, ó. Nela aqui, do lado também. Ele eu vou pôr um pouquinho de cola ali, porque tá seco. Isso aqui é de biscuit, viu, gente. E essa massa também, gente, foi eu que fiz, viu. A massa de biscuit. Bom, gente, ó. Eu fui lá pegar ovo. Que eu vou colocar aqui dentro pra mostrar pra vocês. Mas aí eu vou colar o rabinho aqui, que eu tô esquecendo de colar o rabinho. Né? Deixa eu pôr essa cola. Temos que colar o rabinho aí. Isso mesmo não dá, né, gente. Galinha, assim, ó, o rabinho dela. É aquele que eu ensinei pra vocês, ó. Eu cortei ele já aqui, ó. Cortei. Aí fiz esses... Um fundinho, assim, pra gente colar ele ali. Aí eu vou pôr um pouquinho de cola nele. Pra gente colar. Vamos ver o meio certinho aqui. Aqui tá. Aí, gente, depois que... Que ele secar... Tá, 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 pra vocês verem. Depois que ele secar, aí a gente vai pintar, entendeu? Pintei da cor. Dessa cor aqui mesmo. Da asinha. Quer dizer, aí vocês vão fazer das suas preferências, né? Então, gente, ó, que é isso. Eu compro aqui pra vocês verem, ó, como é que fica. Ah, gente, esquecendo também, né? Aqui, ó. Nós esquecendo de encaixar o pezinho. Aqui assim, ó. Aqui ele vai colar sozinho. Acho que não, gente. Vou pôr um pouquinho de cola nele. Tá certo? As unhinhas pra lá. Não precisa pôr muito lá no meio, não. Porque vocês já viram, né? Pronto. Segurar um pouquinho aqui. Aí, gente, ó. Vê na galinha, gente, ó. Que lindeza. E aqui, gente, ó. É pra colocar ovo. Ó, pra vocês verem, ó. Ih, cabou muito ovo aqui, viu, gente? Ó. Aqui, eu tô fazendo essa aqui também. Essa é... Essa aqui vai ser a chefe. Aquela chefe de cozinha aqui, ó. Fiz aqui pra gente pôr a colher aqui, ó. Aqui dentro dela. Vai ficar lindona, né? Vou mostrar pra vocês ela. Aí, ó. Ela não tá pronta ainda não, mas é que eu tô fazendo também. E... E aqui está, gente. É a minha galinha. Aí, se vocês gostou, não se esquece aí, gente, de compartilhar aí. Vão compartilhar aí. Vão deixar o seu joinha. Se inscreve no meu canal, você que não é inscrito. E é isso, gente. Bye, bye. Até o próximo vídeo.